Quando um casal está bem ajustado, quando o casal é um, de fato, nós falamos recentemente sobre isso, que os dois tem que ser um, casamento é deixar pai e mãe e se tornar uma só carne com o seu cônjuge. Quando isso acontece, então, algo magnífico passa a operar dentro de cada um. O que é esse algo magnífico? Não há mais expectativas de algo a mais, de algo extra. Ou seja, tudo que um esperava do outro, já tem. E a única expectativa que resta, se a gente pode chamar de expectativa, é que continue igual. Depois de 27 anos, indo para 28 anos com a Cristiane, nós estamos num momento do nosso casamento, que não é um momento, é um patamar do nosso casamento, que eu não espero nada mais dela. Não tem algo que eu posso dizer assim dela, olha, está faltando isso, você ainda não fez isso, você ainda insiste naquilo, não existe isso. E eu acho que da mesma forma, a mesma coisa, você pode falar de mim, não? Se faltar, você me fala, que a gente vai. Eu creio que a mesma coisa, ela pode falar de mim, pelo menos não tem reclamado. Quer dizer, quando você chega nesse nível, nesse estágio do seu casamento, você não tem mais cobrança, você não tem mais expectativa de algo a mais. A única expectativa é que você, que a pessoa permaneça como ela está. Então, continua assim, está bom, está ótimo. Aquela história, time que está ganhando não se mexe. Então, não precisa fazer mais nada. E isso tem que acontecer no casamento. E quando não acontece, se não acontece, se não aconteceu ainda no seu casamento, sabe por quê que não aconteceu? Porque há alguma coisa que você ainda não entregou. Há algo que você não abriu mão, em prol do seu casamento. Ou seja, você está agarrado a alguma coisa que impede a sua entrega total para o outro. Pode ser a mamãe, pode ser o trabalho, pode ser o celular, pode ser o dinheiro, os seus objetivos pessoais, eu não sei o que que é. Mas alguma coisa você está agarrado aqui e você não quer soltar. E por isso, vocês não conseguem ser um e o outro fica sempre cobrando, infeliz, insatisfeito. Porque percebe que você não se entregou. Então, quando há entrega total, há felicidade total, há satisfação total no casamento. Então, se o seu cônjuge cobra alguma coisa de você, ou ainda espera alguma coisa de você que não foi feita, é porque ainda não houve entrega total da sua parte para esse casamento. E isso já estava escrito, esse segredo já estava escrito lá atrás. Deus deu esse segredo logo assim que ele instituiu o casamento. Ele disse, olha, vocês vão deixar pai e mãe e se tornarão uma só carne. Então, ali ele falou, isso aqui é um casamento, uma só carne. Duas pessoas se tornarão um só. Assim como Deus é um só com a igreja dele. Quem tem o Espírito Santo entende isso, que é um só, tem o mesmo objetivo, tem a mesma visão. Então, assim também o casal tem que ter, tem que chegar a esse patamar. Normalmente o que acontece? Por que não se entrega totalmente? Porque tem os seus objetivos, tem os seus sonhos. Tem os seus sonhos. Então, se o Renato tivesse o sonho dele e eu tivesse o meu sonho, mesmo nós fazendo tudo certinho no casamento, né? Sendo fiel, dando atenção, mas o sonho dele e o meu sonho já está separando. Já estão separando nós dois. E é uma coisa que acontece aqui dentro. Então, às vezes o casal quer que o casamento funcione com certas coisas que eles querem manter da própria personalidade, do futuro. É o meu futuro. É o que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. Então, eu sou casada, mas ele tem que entender que eu sempre quis isso. Então, é esse objetivo pessoal que está separando você, não está deixando você ser uma só carne com essa pessoa. E o mundo promove isso, né? Principalmente para as mulheres. Não sei se vocês, mulheres, já têm visto isso. Nas filmes, nas novelas, nos seriados. Eu não sei se vocês têm reparado isso, mas o mundo, o Hollywood, promove esse tipo de egocentrismo. Você tem que pensar em você. O que você quer? Você tem direito de ser feliz. Eu só vou ser feliz no meu casamento se eu for lá e praticar aquilo que Deus falou que casamento era. Ele falou, olha, casamento é o seguinte, vocês vão deixar pai e mãe e se tornar homem. Se você quiser qualquer outra fórmula, desculpa, mas você não vai conseguir ter o casamento que Deus instituiu. Você não vai conseguir ser feliz em um casamento. Porque essa é a única fórmula de um casamento feliz e saudável. E o medo que muitos têm de praticar isso é que o outro não faça a mesma coisa. As pessoas dizem assim, se ele se entregar, se ele fizer, se ele mudar, eu mudo. Se ela mudar, eu mudo. Quer dizer, um condiciona a sua própria mudança, a mudança do outro. A sua própria entrega, a entrega do outro. Imagine se o outro estiver pensando da mesma forma. Então, nunca esse casamento vai para frente, não é verdade? Porque ninguém age até o outro agir, ninguém nunca vai fazer nada. Não fique cobrando do outro, você não entregou, você não... Não, pergunte-se a si mesmo, o que eu ainda não entreguei? O que eu ainda não abri mão? Eu já falei várias vezes, eu não abria mão do meu jeito. As reclamações da Cristiane a meu respeito, eu defendia, jogando de volta para ela, dizendo o seguinte, olha, você me conheceu assim. Esse é o meu jeito. Então, aquele pensamento de dizer, esse é o meu jeito, era aquilo que eu estava segurando. Era o meu jeito, eu sou assim. Então, eu não entregava isso. E isso prejudicava o meu casamento. E a pessoa, às vezes, se apega ao jeito dela, porque ela pensa que é ela, é como se ela estivesse perdendo a sua personalidade. Mas não, quando você se torna um só com a sua esposa, o seu marido, vocês se tornam bem melhores com pessoas. Vale a pena você sacrificar. Hoje, tem muita coisa que estava em mim, que não está mais, porque eu sacrifiquei. Então, hoje eu não tenho muitas inseguranças que eu tinha. Eu não tenho, sabe? Muita coisa que eu deixei o Renato, que não era de falar, ficava de mal comigo, ele deixou isso, quer dizer, ele se tornou uma pessoa muito mais agradável, muito mais fácil. Você, às vezes, se apega a um jeito seu, e você acha que aquilo ali faz parte de você. Se você perder aquilo, você vai deixar de ser você. Pois é, mas você vai ficar melhor. Você vai ser um você melhor. É por isso que Deus estabeleceu o casamento. Quando Deus viu Adão, que era já perfeito, Adão já era perfeito, não tinha pecado ainda. Ele falou, não é bom que um homem esteja só. Então, existe uma razão por que do casamento. Ele faz você melhor. Mas, para funcionar, você tem que se entregar. Um casal estava passando sérios problemas. Por quê? Porque o marido, ele mantinha dentro dele um sonho de criança. e parece uma coisa boba, e para muitos vai soar como uma bobagem. Para mim, pelo menos, uma bobagem. Mas, qual era o sonho dele de criança? O sonho dele de criança era ter uma moto de uma certa marca. Uma marca famosa. Quando chegou, ele já estava casado há uns oito anos, e um dia, do nada, ele pegou o dinheiro que eles estavam economizando para comprar uma casa, e pagou e comprou a moto, sem falar com a mulher. Você já pode imaginar no que que deu. Nada contra ter a moto. Mas, ele tirar da casa, os dois moravam de aluguel. Tirar o dinheiro da casa e comprar na moto. Ah, ele todo feliz com a moto. Todo feliz. Igual a criança. Ah! Cumpriu o meu sonho. E, passeando com a morta, o vento no rosto. E, em casa, o vento quente da mulher aqui no ouvido. Quer dizer, então, não abriu mão. Não abriu mão. Não quer dizer que, lá na frente, ele não poderia cumprir esse sonho. Mas, há certas coisas que têm que vir primeiro. Amém? No casamento, quando você se casa, você tem que colocar o outro em primeiro lugar. Se você coloca você em primeiro lugar, o outro vai ficar sobrando. Não vai ficar feliz com isso. Nem você ficaria feliz se fosse tratado dessa forma. Você não casou com alguém para ficar sobrando. E o teu cônjuge também não. Então, se há algo a desejar, é porque ainda há algo a entregar. Você não entregou. Faça essa experiência. Veja se o seu casamento não vai mudar, literalmente, da noite para o dia, quando você entregar o que você ainda não entregou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.